E para nós foi um processo, primeiro, muito rico de colaboração, de trabalho em parceria, tanto entre nós, do Brics Policy Center, quanto para eles, as minhas colegas chinesas, e um processo muito colaborativo também com o grupo de 16 co-chairs, mas nós na liderança, ao todo fomos 20 pessoas trabalhando na Task Force 3, em cinco subtópicos, o processo de redação das recomendações foi também um processo de escrita conjunta. Nós trabalhamos sempre consultando os co-chairs sobre as prioridades, sobre as formulações, escrevendo junto com eles, trocando um conjunto de e-mails, fazendo inúmeras reuniões. Então foi um processo, de um lado, claro, bastante trabalhoso pelo curto espaço de tempo, nós recebemos 58 policy briefs, mas, por outro lado, também muito rico em termos de conhecimento mútuo, de parceria, de colaboração e de uma certa horizontalidade entre todos nós. Nós, na liderança da Força-Tarefa, fizemos sempre tudo muito dialogado com os co-chairs, e isso foi muito importante para todos. Então foi um processo, primeiro, riquíssimo de aprendizagem mútuo, e de, de fato, entrar nas recomendações, nos conteúdos, nos debates, politicamente, academicamente, elaborando da melhor forma possível e muito coerente ao trabalho de todos os co-chairs e suas organizações.